Fala aí pessoal, pessoal eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui que eu fui eu tava reparando aqui esse aqui é um ar-condicionado Dual Inverter e como vocês já viram aí eu já fiz alguns testes aí já com ar-condicionado eu coloquei aqui ó como vocês estão vendo o Sonoff, Sonoff Power R2 tá improvisado ainda né mas eu vou colocar um definitivo aqui vou comprar um para deixar definitivo aqui e eu venho fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês sabe o que é? é a questão do como esse Sonoff ele consegue medir né a potência de consumo do ar-condicionado tudo bem detalhadamente eu tava vendo aqui quanto ele consome aqui em standby ou seja ele tá só conectado ali ó na tomada né ele tá ligado normal né só na tomada mas não tá eu não tô usando ele né mas tá só só conectado na tomada ou seja consumo em standby eu vou mostrar para vocês aqui ó no meu celular quanto ele consome em standby vou mostrar para vocês aqui vou ligar aqui o aplicativo Sonoff e olha só pessoal esse aqui é só pessoal esse aqui é o do ar-condicionado vou ligar aqui para vocês verem olha só o consumo pessoal 3.15 watts só por ele tá ligado em standby claro que também isso aí conta também né o próprio consumo do Sonoff também né mas eu achei um pouco alto se você for fazer as contas aí direitinho é por mês dá dá um consumozinho aí então para você que tem ar-condicionado Sonoff dual né é a questão do 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 standby dele olha ele aumentando aí ó 3.47 3.35 ele fica em torno de 3 3 alguma coisinha e fica oscilando né então isso aí fica uma dica para vocês aí que tem o esse ar-condicionado né para fazer alguma vez você que não tem energia solar aqui é tranquilo porque a gente não não paga né mas para quem paga você vai fazer alguma viagem aí de 5 10 dias desliga o disjuntor dele para não ficar consumindo isso aí à toa né e você também que usa pouco também é eu recomendaria você desligar também o Sonoff pessoal tem a vantagem de você fazer isso aqui ó então no caso aqui eu não tô utilizando ele então o que é que eu posso fazer eu posso apertar aqui ó e pronto acabei de desligar o o ar-condicionado ele tá como se fosse com o disjuntor desligado ou normalmente fora da tomada então acabei de desligar como vocês estão vendo ali ó ele não tá mais não tá mais ligado como se fosse ligado na tomada e eu vou ligar aqui para vocês verem que ele vai até ele vai ele vai mostrar que tá acionando ali ó vou ligar aqui para que vocês possam ver liguei e vejo ele vai fazer um barulhinho acabei de ligar né não sei se deu para ouvir mas ele fez aí um barulhinho como se fosse ligando ele né o disjuntor dele e fica aí pessoal essa dica aí para você que tá utilizando aí um ar-condicionado um barulhinho desse né dual inverter olha aqui de novo 4.62 ó 3.27 tem que ficar oscilando ele fica numa faixa de 3 3.5 então fazer uma conta aí isso aí bota aí 3 3.5 vezes 24 horas e depois multiplica a hora por 30 vamos fazer esse cálculo aqui bem rápido bom tá consumir 3.67 watts como vocês estão vendo aqui ó mas eu vou fazer um cálculo aqui como fosse 3.5 vamos fazer um cálculo aqui em 3.5 então 3.5 watts vezes 24 horas isso vai dar 84 watts 84 watts ele vai consumir por dia e por mês vezes 30 conta ele vai dar olha só pessoal o que deu aqui ó 2.5 kW 2.5 kW o ar-condicionado consome só está conectado na tomada então isso aqui ó é muito legal o sonoff ele nos nos fornece esse consumo aqui ó mostrando o consumo em standby dele olha lá como tá 3.8 3.6 como vocês estão vendo aí esse eu fiz o cálculo 3.5 ok pessoal olha o que deu aí 2.5 kW agora abaixou um pouquinho fica aí essa dica para vocês aí ó então no meu caso aqui eu posso fazer isso aqui e deixar desligado como é que eu vou fazer agora pronto não consome mais apesar que meu sistema aqui o ar-condicionado tá no sistema on grid né mas isso aí já é uma é uma energia aí que eu poderia consumir outra coisa isso aqui dá para utilizar aí ó é praticamente é uma noite inteira um ar-condicionado mais ou menos seis horas a seis a oito horas aí mais ou menos de ar-condicionado desse dual inverte que ele é muito econômico então poderia estar usando ele um dia aí ó é o consumo dele aí e se eu tô jogando fora né então eu vou fazer isso aqui agora vou desligar e quando eu for utilizar ele ativo o botãozinho aqui e ligo ele simplesmente isso para economizar esse valor aqui ok pessoal então fica aí essa dica aí para vocês aí ó quem tem desse ar-condicionado em fazer o mesmo então desliga o disjuntor se caso ficar muito tempo sem ligar ele ok pessoal então caso vocês gostaram até o próximo vídeo